o alô você que tá aqui no Maranhão games galera bora fazer um box pacote que receber aqui da Shopee vou mostrar aqui para vocês eu faço em pé mesmo tem aqui dois pacotes ó dentro desse outro pacote aqui tô mostrando aí para vocês tá vendo vou abrir um tá o outro é presente então eu não posso abrir não aqui tá aqui os jogos que eu recebi tá ainda agora vem tudo na mesma encomenda mas eu fiz um vídeo diferente é separado tá então vou botar aqui do lado então bora abrir o pacote aqui cara cadê tem que ter uma faca um negócio lá eu acho que não tem nada então bora estilo bruto mesmo pronto tá abrindo aqui ó vou falar para vocês o que que é isso aqui não mas vocês vão ver eu tava sem energia tá galera aqui em casa não tinha como fazer lá e fazer nada não podia nem ligar o computador né papel que tá aqui atrás olha só isso topzera hein então eu resolvi comprar esse controle tá eu fiz uma live no do PSPP é isso o emulador do PSP eu achei muito maneiro gostei do da qualidade da live ó agora vem aqui ó primeiro agora eu tô abrindo tá galera opa temos aí o cabinho para carregar o controle né eu acho e botar aqui do lado e aí o controle tem que vir aqui é manual em japonês não sei nem português direito o caixa caraca maneiro vamos ver aqui ó tá vem embaixo aqui vem o negócio para segurar o celular né aqui ó esse negócio aqui ó e o controle galera controle maneiro não é caro tá foi de bola o controle que eu não acho que tem um negócio aqui ó e eu gostei da pegada é leve ele gostei da pegada como vai funcionar isso aqui e como é que é isso é assim que bota e o que apareceu em voce é bom então você que pega aqui mano não sei como eu vou pedir para o olá forte me ajudar a colocar só sei que e aí vai quebrar opa quebrou não aí galera maneira hein deixa eu ver cara macio gostei da qualidade do controle leve botar o celularzinho aqui tá eu comprei um comprei dois ó tá vendo esse outro aqui é um presente tá não vou falar para quem é porque senão a pessoa pode ver o vídeo e imaginar pô é meu entendeu aí ó beleza galera esse é um botão aí é o controle e me pede né que fala que me pede também eu mandei um pro inscrito do canal deve tá chegando aí na casa dele por esses dias tá beleza valeu galera ficando por aqui eu tô sozinho gravando assim mesmo então vou ter que ir atrás desligar valeu se não for inscrito no canal se inscreva deixa aquele like valeu fui